E saiu hoje a lista de 46 hospitais universitários que vão receber um total de 100 milhões de reais para ampliar o financiamento das unidades, além de reformar e modernizar os hospitais. Os recursos são do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, o REUF, que é uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação.